Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí, mais um vídeo pro canal e mano, eu já tô, eu fiz uma novela já pra gravar esse carro aqui, já faz um tempo que eu quero gravar ele pra vocês né, já faz um tempo que eu tô atrás de gravar ela, mas a gente teve que esperar um tempo porque teve uma época que ele queria mexer na suspensão e tal aí tava, não tava, não tava do jeito que ele queria pra gravar e tal mas hoje ele não escapou, galera, hoje ele não escapou eu imagino o ciúme que esse cara tem desse carro aqui e hoje a gente vai dar uma volta nela, vamos testar o carro pra vocês, vamos andar vamos gravar tudo que o carro tem aqui é um carro que tá valorizando muito, galera, ultimamente valorizou muito, muito mesmo e assim, é difícil você achar um carro desses bons hoje, um carro desses que você fala, ah, esse carro eu vou comprar e não tem quase nada pra fazer porque assim, galera, vocês que compram um carro assim, com um pouco mais de ano você sabe que sempre tem alguma coisinha ou outra pra fazer, mesmo o carro sendo, vamos dizer assim, uma relíquia, né então tipo, sempre tem alguma coisa pra fazer, galera eu vou falar pra ele falar um pouco do carro pra vocês, falar um pouco do que tem o carro do que tem de preparação, o carro dele de estética tá lindo, galera tem suspensão, tem roda, tem escape completo, tem bastante coisinha legal nesse carro aqui e eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo aqui hoje eu tô aqui com esse garoto tamo aí, mano e aí, ó aí, galera, pra quem não conhece esse aqui é o Adrianinho do canal Max Power ó, pra quem é raiz aqui do meu canal vai lembrar que eu vim gravar com ele um Astra o Astrinha 140, quando era alta ainda a suspensão, né eu vim gravar com ele, galera, eu acho que eu tinha 3, 4 mil inscritos, né e eles dão a oportunidade pra gente vir gravar no canal dele ele já tinha, acho que, 60 e poucos inscritos, né então, tipo assim, ele já tinha um canal muito maior que o meu então, mano, eu lembro que eu tava acho que você tava fazendo uma live, né você tava fazendo uma live e daí você falou, alguém tem um Astra 140 cavalos que eu quero gravar e tal é, eu acho que era é, eu falei, eu tenho, não deu outro no outro dia a gente veio aí e gravou foi muito da hora, mano muito massa e desde quando eu conheci ele a gente já deu uns rolês pesados, né, mano o Petrohead veio pra cá uma vez a gente deu uns rolês sempre rolês da hora, galera quem gosta de carro sabe que, mano se você conhecer um cara que também curte carro vai dar bom, né, mano não tem erro e hoje a gente tá aqui pra apresentar seu carro mano, vamos falar um pouco pra galera qual é seu carro do que que a gente tá falando e, e, e primeiro eu vou mostrar pra eles aqui qual é o carro pra eles poderem entender o que a gente tá falando galera essa é nada mais nada menos do que uma BMW e, e 36 é, 323 Ti, né 323 Ti, que é o modelo Compact 6 cilindros da E36 a grosso modo é a RET, né é a RET é a RET desbundada é a desbundada mas, mano ó, o carro dele já tem um aerofoliozinho já dá pra perceber mano, já já, só ou, aquele aerofolio muda muito a traseira, né, mano é, o aerofolio réplica, né da Seishnitzer que ela usava na época nos carros e assim, eu acho legal a traseira do carro tempo mais falta alguma coisa é exatamente aquele para melhorar a traseira dela é tão agressivo a galera coloca os aéreos que parece de STI eu não sou muito fã eu gosto mais do estilo é mais vamos dizer fica até mais slipper o carro né e assim mano alguma coisa que eu reparei no seu carro que vamos dali que o sol tá de lá vamos ali do outro lado e assim galera uma coisa que eu reparei no carro dele é que realmente mudou velho você fala velho esse carro tem alguma coisa especial você vê que quer você repara que o carro é um 6 canecos é essas rodas mano sem dúvida essa roda mudou totalmente a estética do carro fica bem mais linda para né de que carro essa roda aí essa roda é uma réplica da rodeira quando a rodeira fez o amigo me mandou eu falei cara vou ter que comprar essas daqui são réplicas da style 24 ela veio na nas m3 euro e tem que ver em alguns outros modelos de BMW entendi mas eu gosto muito da roda mano realmente ficou muda o carro né mano então tipo assim é por enquanto você mexeu um pouco detalhes na estética né só que são detalhes assim que que mudar o carro né mano é o que eu fiz de estética no carro até hoje foi a pintura é a pintura também principalmente que eu acho que é uma manutenção bem cara também né mano foi não foi o famoso banho de tinta que as portas fechadas repintura mesmo aí eu coloquei as rodas para mudar a estética e o aerofoliozinho a schnitzer né esses spoilers na lateral é original dela ela é um kit em alguma coisa assim a minha é uma uma 323 ti Sport Sport é as Compat veio a normal a top que era automática e a Sport que é manual com todo o kit M a minha não tem mais o para-choque traseiro M né vamos ter um acidentezinho aí acabou quebrando na procura de outro para-choque dianteiro a saia lateral você vê que ela é encorpada né tudo original do carro entendi entendi mano e assim é dia de motor você mexeu alguma coisa no carro não mexeu a a única coisa que eu fiz de motor foi o coletor de admissão do M50 que é o motor da 325 eu acho que eu vi você falando no grupo lá que é tipo um coletor de plástico né é eles são os dois são de plástico só que o da 325 ele é mais grosso os dutos de grado de ar é maior então acaba entrando mais ar é um upgrade legal que a galera faz ela aumentou potência não sei quanto não passou no Dino ainda não ainda não você já passou alguma vez ela no Dino passei original com as rodas originais 16 152 de rodas 152 de rodas mano eu tô querendo dar uma acelerada com ele com o astro aqui mas eu não sei não eu acho que vai dar ruim mano porque já começando já começando as desculpas já começando o choro né galera como eu vou dar ó vou começar vou começar a dar uma chorada olha aqui mano olha o pneu do cara velho você quer que eu faça o que olha que ladrão mano isso aqui é a parte do choro porque a roda 17 é mais pesada que o 16 e os Neova sem brincadeira sem mentira é quase o peso da roda sério sério é porque é praticamente borracha pura né velho então o Neova ele tem um apoio lateral muito bom uma banda né ele não dobra de jeito nenhum né e já falando aqui não sei se vai aparecer na câmera minha unha tá lá na vermelha que eu tava pintando os negócios lá não sei não sei não mas beleza vai falar ué mas eu achei que ia gravar um polo brincadeira galera brincadeira os dons de polo fica louco aí mas enfim mano a frente dela também é muito linda frente eu acho que é idêntica a uma a uma sedã né é idêntica a parte da frente inteira do carro é igual as outras tirando a conversível e a coupe que daí muda para a lama que daí a senha tem um pouquinho mais para trás aqui e muda algumas coisinhas mas mano se é louco velho e a altura tá justa aí galera vocês fala ah mas que que tem essa suspensão tem mola não galera o homem enjoado que que tem de suspensão aí mano essa eu acho que o a chave do negócio foi a suspensão nesse carro que realmente deve ter mudado o carro aí muito da hora então ela tá instalada com tá instalado né nossa regulagem de regulagem de pressão 36 regulagem de pressão e aqui regulagem de cambagem ela tá com cara que vai usar para trek mesmo ela tá com uns dois graus e meio negativo de caminhagem eu vi que ela tá um pouquinho né deitadinha a convergência dela tá 40 minutos aberto eu tô tentando melhorar na pontada na curva entendi você falou que ela copia muito o chão né tanto porque suspensão e pneu também eu conversei com um cara no insta que a dele a not so stock fez um projetão mas fez algumas coisinhas ele falou cara minha também copia demais demais tem que ficar até ligado né mano para quem não tá acostumado é estranho aí esse kit aqui ele não tinha no Brasil na verdade eu tinha suspensão de 36 no Brasil só que não tinha da Compact teve que esperar não teve jeito esperar eu importei com a dubstore porque a Compact tem a suspensão traseira parecida com a da E30 o que muda para as outras 36 entendi aí eu tive que importar até onde eu sei me falaram não sei se é verdade tem dois kit desse no Brasil a da minha entendi e uma Compact Supercharger laranja lá de Brasília um supercharger e aí tá o seisão em linha aqui da BMW e reza a lenda que esse é um motor muito parrudo né mano aguenta muito o celeiro é um dos melhores motor que a BMW já fez e tal a galera fala dá muito vazamento problema de arrefecimento aqui mano é um carro de 20 anos que carro de 20 anos que não dá né mano não tem o que fazer beleza fez o arrefecimento inteiro do carro trocou as juntinhas de e no mais assim manutenção braba assim de coisa que você falar vou gastar um balaio como você já pegou um carro que já era bem conservado né mano de mecânica e tal então nunca levou um susto grande não que deu trabalho para mim nela de mecânica que o carro falhava não dava direito e tem que pegar um original e original é caro e a suspensão que daí eu tive que trocar cinco mil e poucos reais na verdade assim você já você já quis gastar uma vez só né mano já colocou a suspensão top sim já para para não e como você falou você usa pouco carro né mano então provavelmente vai durar muito tempo a suspensão e caso aconteça alguma coisa também tem a garantia né até um certo tempo e aqui também depois dá para desmontar a suspensão inteira revisar zero com zero esse aqui é o coletor que você falou que mudou mais né que ele fica maior aqui outra basicamente metade esse diâmetro nossa metade e ele tem uma capinha que vai aqui em cima bancadinha original é nossa que da hora ela vai uma capinha aqui em cima igual essa como o coletor é diferente não dá para colocar a minha mano mas eu achei bonito sem a capinha sem brincadeira eu achei bonita essa essa a vinda dos canos ali dos dutos e tal e mano tá muito tá muito você nunca mexeu nessa capa aqui nossa tá muito bem conservada geralmente você vê tipo elas esbranquiçam um pouco né tá um pouquinho aqui mas não é um tipo mano perto de algumas que eu vi velho você é louco aqui é que é realmente é difícil ver esses carros o que que é que é aquilo o G80 o M3 G80 passando do nada ali mano que da hora vamos ali para interna então para a gente ver como que é interna desse carro para vocês entenderem ó galera ó mano que interna bonita velho BMW BMW né velho vocês estão ligados ó banquinho esse banquinho abraça bem pelo jeito né aí como a minha mãe é uma esporte ela já vem né com os bancos não é todas então né as M3 o sedã e conversível e a 323 sedã e Compact Sport entendi essa regulagem da perna ali e tal os apoios lateral maiores elétrico mano da hora velho você é louco da hora demais e a interna volante em tec 3 também é exclusivo o baguetezinho M ali e tal o Mzinho no 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 câmbio galera interna vocês vão ver melhor que a gente vai dar um rolê no carro vou mostrar para vocês é a interna melhor no vídeo tem teto solar também né eu não sei se acho que não é todas compact que tem teto né é só a top e a Sport e Sport normal não então tipo assim galera é um carro né mano não tem o que falar o carro tá muito lindo é igual ele falou pintura é zera carro é muito bem cuidado realmente ele comprou esse carro aqui para usar pouco e para gostar curtir você é um fã da marca né mano você é um fã da BMW é do grande e do Antenna você é suspeito para falar de BMW mas assim mano parabéns pelo projeto carro é muito da hora né é e sei lá vamos cada vez mais melhorando os projetinhos né mano não tem isso aí não acaba nunca né é igual aquele áudio que tá viralizado é um projeto para que 20 30 anos mas é isso aí galera esse aqui é o Adriano Max Power vou deixar o canal dele aqui na descrição para vocês acompanha lá porque tem muito conteúdo da hora também tem bastante essa faz bastante conteúdo de track né mano de review tem o conteúdo da BM que eu desde quando eu comprei ela até agora aí eu faço review de carro também tem uns carros bem diferentes lá que a gente não vê no Brasil da hora demais nossa mano uns Type R lá pelo amor de Deus mano um dia eu vou num rolê desse que você mano mano só conteúdo top então se inscreve lá e acompanha que é muito massa galera e você já sabe né se inscreve aqui no nosso canal também que a gente vai dar um rolê nesse carro aqui vamos dar uma puxada com a Astra vamos fazer bastante conteúdo legal então já vai se inscrevendo aqui embaixo deixa o seu pão no like para gente comentem que vocês querem ver e é nóis família você já sabe nunca foi sorte sempre foi Deus e é nóis valeu valeu tamo junto fui tchau